Cada uma que esse N demais traz pra gente, Grazi Guimarães. Você acredita que uma tartaruga caiu do alto de um tartaruga? Não era o Homem-Aranha ou um tartaruga ninja? Que coisa, Grazi, que história é essa? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todo mundo que acompanha o BG. Uma tartaruga escaladora, vamos dizer assim. A Stephanie, ela e o tutor dela vivem em Balneário Camboriú. Tinha que acontecer em Balneário Camboriú essa história, né? Bom, a Stephanie está se recuperando bem depois desse acidente inacreditável. Ela escalou a tela de proteção da varanda do apartamento onde ela vive com o tutor e despencou do sétimo andar. Ela caiu em um telhado, em uma casa embaixo e isso, felizmente, amorteceu ali a queda da tartaruga que ficou muito machucada. O Lucas Vasconcelos, tutor da tartaruga, contou nas redes sociais o acidente e, claro, viralizou. A Stephanie sofreu ferimentos na pata, teve o casco rachado e agora se recupera em casa depois de muitos medicamentos. Ela vai ficar com uma prótese no casco por 120 dias. No nosso portal, ndmais.com.br, a gente conta como foi o acidente e como que a Stephanie fez para escalar essa tela de proteção. De acordo com o Lucas, foi um descuido de minutos. Para acessar, é só mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Olha, eu acho que foi de horas, viu? Ela é ligeira, ladina, como dizem aqui. Eu não sei quem, Grazi Guimarães, que é mais rápido. Ou o proprietário ou a tartaruga. Porque, olha, essa Stephanie é bem da sem-vergonha. Ah, apurada, ladina. Obrigado, Grazi Guimarães. ndmais.com.br, onde se viu a Stephanie fugir de casa. Colocam paraquedas nela agora, né, pequena Luísa? Qualquer coisa, se cair, puxa a cordinha. Acabou, hein, Elias Gotaschi? Vê a-